Transcrição e Legendas Pedro Negri Isso te deixaria feliz? Rafael, eu queria que você pensasse mais uma vez que nós dois... Não, 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 é que nós dois já não existe mais. Você se encarregou de destruir isso. Então bota na cabeça de que você não significa mais nada pra mim. Eu já me lembrei do Itaú César. Ele tinha uns terrenos fora da cidade. Ah, é? Onde você conheceu ele? Aqui mesmo. Ele veio em vários domingos almoçar com a mulher. E mais, eles vinham com uma criança. Eu acho que era filho e se chamava Gabi, se me lembra. Ah, é? Você tem certeza? Porque eu nunca o vi no restaurante. É, porque eles chegavam depois de sair da missa na cidade. Você não via eles porque saía muito cedo pra pescar. E o que teria acontecido com a esposa e a filha? Será que saíram da cidade quando prenderam ele? Eu também queria saber isso. Você acha que ele contou pra Fernanda? Bom, eu não sei. É melhor ir perguntar. No que eu posso ajudar? O quê? Não. Você não estava com o Rafael? Estava. Mas ele deixou bem claro o que quer refazer a vida dele. Mas sem mim. Ah, ele disse isso porque ainda está chateado com você. Não leva tão a sério, Fernanda. Ele falou sério. E a Isabela acabou de me falar que ele se reconciliou. Agora vai ser muito mais difícil me aproximar dele. É, eu falei que não tem espaço na minha vida pra ela. Ok? E isso foi antes ou depois de você reclamar que ela ficou a tarde toda com o César? Não tem sentido que eu reclame de nada. Ela decidiu ficar com ele. Eu decidi seguir adiante sem ela. Qual é o problema? Rafa! Tá bom, irmão. Nossos pais já foram embora. Então, vamos embora. Não temos mais nada pra fazer aqui. Tá bom. Olha, deixa eu terminar o meu trinque e vamos. Ai, perdão, Davi. Eu só trouxe dois. Teria sido menos incômodo se você me impedisse pra ir embora. Mas, irmãozinho, se você beber, não dirije, hein? Você sabe. Eu cuido dele. Me acompanhe. Não, não, não. Vamos brindar. Eu não quero beber sozinha. Eu não quero beber. Eu não quero beber... Tchau, tchau.